3 maneiras de obter uma compreensão aparecente na mente A mente é um conceito vago que pode ser difícil de compreender Até mesmo os cientistas discordam sobre a natureza da mente e das matérias Mas você não precisa entender tudo Você só precisa saber o suficiente para se aprofundar e entender como realmente operas Para que possa chegar aonde precisa estar 1. Leia e pesquisas A melhor maneira de obter uma compreensão da mente e de sua psicologia interior pessoal É de pesquisar Existem muitos livros incríveis escritos sobre a arte da psicologia e da persuasão Mas também é bom ter uma ampla variedade de leituras E você pode considerar a leitura de algum material budista ou zen que descreva a natureza mais Além disso, existem algumas maneiras, existem algumas descobertas muito interessantes feitas por pesquisas científicas Ao dizer sobre como a mente funciona Ao dizer sobre as experiências de outras pessoas Você pode constatar-las com seus próprios pensamentos e ideias Existem culturas com filosofias e ideias Existem culturas com filosofias e ideias distintamente únicas O contraste é uma excedente forma de aumentar a compreensão e abertura dos espíritos 2. A meditação Meditação A meditação é a arte de observar seus próprios pensamentos É a maneira mais rápida e amplamente reconhecida de compreender sua própria mente Mesmo se você for incrivelmente inteligente e bem sucedido A capacidade de ficar fora de si mesmo é necessária para profetir Caso contrário, os mesmos hábitos e tendências simplesmente continuarão se repetindo Fora da meditação é uma boa ideia ser muito rigoroso quanto ao que você presta atenção Fora da meditação é uma boa ideia ser muito rigoroso quanto ao que você presta atenção Não consuma parábolas e imagens que não sejam agradáveis à sua mente Você terá que lidar com elas na meditação mais tarde 3. Aprenda com suas emoções Aprenda com suas emoções Muito se tem falado sobre o poder da mente em termos de gerar nossas realidades O elo que faltava no que poderia ser descrito como uma sociedade nos cérebros Esquerdo é o foco nos sentimentos O foco nos sentimentos Nossas emoções Nossas emoções são uma resposta ao fato de termos de estarmos felizes e tristes com o nosso ambiente atual em um sofrimento em um sofisticado sistema de feedback em tempo real As emoções foram cortas e tiradas com tendências idóicas O que é um erro trágico Se você se sente mal é hora de mudar seus pensamentos e sua situação rapidamente Com o tempo você ganhará experiências a respeito de como o sistema emocional realmente é complexo E como ele pode servir para guiar seus pensamentos Se inscreva no canal E como ele está assistindo o nosso canal É uma Egyptians para Publicidade E aí E aí